É pesado, vamos meter o pé então, vamos sair aqui de cafajete e vamos sentir do salta, bora Tô! Adios cafajete, cafajete, aqui vamos sentir o salta, pô Tô, é horrível, tem que se virar né papai, pelo menos pra tentar conversar com as pessoas, vamos parar aqui pra abastecer de uma vez, encher o pote de gasolina e lá acabamos, para salta, mais uma perninha dessa viagem americano, vamos que vamos, essa moto excursão Atacama e você está aqui no canal Moto Diário, eu sou americano de Araque e este é o maior canal de motociclismo custom do Brasil, vamos! Tô deixando aqui a cidade de cafajete, olha aqui, isso aqui é tudo vinícola cara, então é uma região extremamente rica em produção de vinhos aqui na Argentina, a gente sabe que a Argentina produz os melhores vinhos aí da Argentina e Chile, né, da América Latina, o Brasil tem a produção também, mas nem se compara ao que hoje é produzido aqui pela Argentina, principalmente tem também na região sul, mas aqui na região norte também é bastante, é, bastante rica, né, com relação à produção de vinhos, né, ó, olha o tamanho dessa vinícola aqui, do lado do outro, lotado de parreira, e vamos sentir a salta, estamos aqui num vale, né, contornado pela cadeia de montanhas aqui, que é a cadeia de montanhas, que compõe, já expliquei isso algumas vezes, mas para quem chegou agora, de repente a pessoa chegou hoje, para assistir esse episódio aqui, que eu não sei qual número é, é a cadeia de montanhas que compõe a cordilheira dos Andes, né, que é a cordilheira Andina. Então é isso, cara, vamos para frente aí, vamos sentir o salta, hoje vai ter muitas paradas, locais lindos, então eu espero trazer o melhor dessa viagem para você aí que está acompanhando o canal, e que também um dia vai fazer esse trajeto que nós tivemos, estamos tendo o prazer de fazer aqui na região da Argentina, sentido ao Chile, beleza? Americano, como é que funciona a dinâmica do inverno aqui? Vocês vão ver aqui na estrada, toda hora passa uma plaquinha que indica um declive, igual esse aqui, vamos passar dentro de uma agora, não sei se você comprou, vai pegar, vou até levantar aqui, está vendo? Olha, olha, um declive na pista, e você vê que tem um caminho, como se fosse passando um rio, só que na realidade, está vendo esse complexo de montanhas aí, que é a cordilheira, né, ela congela no inverno, então cai muita, aqui ó, mais uma aqui, ó, então esse caminho, olha lá, está vendo, todo aberto? Ela escorre água, cara, durante, água não, gelo, é água da geleira, né, a geleira começa a derreter, o degelo, né, no final do inverno, e a água escorre por ali, então no inverno tem que passar devagar ali, vai estar passando um riozinho ali dentro, agora, como a gente está no verão, está tudo seco, né, mas é uma região de intensa, é, a porte de neve aqui, nessa, nessa região inteira da cordilheira, nos Andes aqui, legal, né? Então você tem deserto em cima, olha aliás, deserto embaixo, e gelo em cima, não chegando no deserto, ainda está numa parte de transição, né, a gente vai ver que a vegetação já vai ficando mais arbustiva, né, de pequeno porte, a gente vê que você não enxerga mais árvores aqui, grandes, igual a gente vê em outros ecossistemas, né, então é um ecossistema totalmente voltado à planta, tá, de baixa estatura, né, folha extremamente reduzida, porque a inserção de sol é muito grande, né, então é uma adaptação da própria planta, né, para resistir a uma baixa pluviosidade, a pluviosidade, ontem a moça na vinícola estava contando para a gente que a pluviosidade aqui tem ano que chega a 150 milímetros no ano, né, no Brasil, nos estados brasileiros, isso não acontece isso aí, né, a não ser na região do semiárido, né, mas na região sudeste, sul, onde eu vivo, no caso, no sul, 150 milímetros costuma ter, dependendo da época, em uma semana, ou em dois dias, né, então é muito seco, muito legal, vale muito a pena, dá para se sentir aqui no, na rota 66 dos Estados Unidos, cara, dada a paisagem aqui, é muito bonito, hein, muito bonito. Aqui, papai, já estamos entrando dentro do vale, pegamos o vale e vamos aqui, ó, dentro do vale que passa o rio, esse rio está bem seco, né, obviamente demonstrando toda a falta de chuva aqui dessa época, né, está mais assoriente, você vê mais areia do que tudo, óbvio, né, quando chega a terra chuvosa, ele vai subir, vai aumentar o volume, mas está bem secão, olha essa paisagem, papai, olha isso aqui, meu filho, é, meu filho, não é fácil não, hein, rapaz, olha isso aqui, mano, dá para se empolgar, hein, americano, ruta 40, meu filho, a ruta mais enigmática, olha isso aqui, meu pai, dos, dos, aí fala dos Estados Unidos, da, é, da Argentina, olha isso aqui, meu, cara, coisa linda, mano, que coisa linda, e vamos parar aí um pouquinho, Olha aí, mano, artesanais, especial dulces, que coisa linda, vamos subir o drone, vamos subir o drone, vamos subir o drone depois, 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 Caraca, é até difícil não ficar com essa câmera ligada o tempo todo, cara, mas não tem condição, né? Aí, ó, tem até os empreendimentos aí já, cara. Aí eu vou contar um negócio pra vocês, fomos subir o drone ali, cara, eu e o Flavinho, pra fazer aquela função follow me, que você vai andando com a moto e o drone vem atrás. Meu filho deu um pau no aplicativo da DJI, que é a marca do drone, e ele sumiu. Subiu a 150 metros, que o colibre foi 150 metros, que já é uma altitude elevada, né? É uma altitude quase de voo já, de pouso de decolagem pequena, de pouso de aeronave pequena, mas é o limite que você pode subir, né, pela legislação. Ele vai mais. E aí, cara, quase perdemos o drone. Maquinada, vamos voar depois de novo aí. Mas fizemos algumas imagens, vou até colocar aí pra vocês assistirem aí. Mas, enquanto eu vou falando. Mas, foi legal, cara. Olha que lugar, mano. Que coisa fantástica, cara. Não tenho nem o que dizer. Não dá pra não fazer um... Não passar num trajeto desse andando devagar, porque os caras não conseguem passar rápido isso aqui, cara. Tem que sentir a energia do mundo e sentir o quão pequeno nós somos diante dessa imensidão de planeta, hein, cara. Olha, puta que pariu. Já com o perdão do palavrão da palavra. Olha isso aqui, mano. Tô me sentindo num filme do velho oeste americano, da nossa juventude. Na minha, né, que tô velho. Tem gente que tá assistindo aí que não viu isso aí. Lá nos faroestes. Olha aqui, mano. Que coisa maravilhosa. Fique com vocês aí, americanos. Fique aí com a imagem pra vocês, eternizadas aí. Nesse passeio que está cada dia... Olha isso aí, mano. Cada dia mais se tornando o passeio da vida, assim, ó. Épico. Vida inteira. Pra vida inteira. Que bom. Está tendo a oportunidade... Olha a curvinha. Ei, papai. Está tendo a oportunidade de estar aqui. Nesse momento. Coisa lindíssima. Não dá, cara. Não dá. O cara tem que parar. Vamos parar de novo, já, já. Não tem condição. É muito lindo. Muito lindo. Ó. Ei, cafajate, cafajata. Cafajate. Bora pra frente, meu pai. Não dá para não parar, papai. Não dá para não parar. Olha isso aqui, meu filho. Olha isso aqui. Viu, 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 Vitor. Mosquinha, varejeira. Ah, vou ter que sacar uma foto, uma imagem. Olha isso. Que lindo, papai. Cara, vocês cobram, são uma bosta. É? Puta. Mas tem que abrir. Tirar a bateria e pôr para funcionar. Está cheio de bateria e nada. Mais um pouquinho de... Olha, tem uma véspera no meu capacete. Espero que não esteja por dentro ou por fora. De eu não sei. Mas vou parar para ver. Está dentro da viseira do capacete. Deixa eu parar para ver. Parar para mijar. Bom, espero que... Espero que... Aí, olha. Isso aqui é de derretimento de geleira também. Esse caminho ali que passamos. Deixa eu ver se está por fora. Tem que meter a mão nesse bicho. Ainda bem que eu estou de luva. Por fora. Por fora. Foi. Aí, diabo. Foi. Achei que estava por dentro, cara. Estava por fora. Ainda bem. Senão eu tenho que parar de tirar o capacete. Olha que coisa mais linda, meu filho. Não dá nem para andar. Olha. Os caras pararam ali já. Continua. Caminha-se no osso. Coisa linda, hein? Que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Papá. Papá. Bora. Vamos. Olha aqui, americano. Se vocês tem noção. O tamanho do cânion que nós vamos entrar dentro aqui agora. A estrada passa no meio das duas montanhas, cara. Olha aí, ó. Já vamos virar ali e dar no meio do cânion, certinho. É muito turista, cara. E a galera vai nessa ruta 40 aqui. Dessa velocidade aí. Tem que ser. Você sentinha. Para o cara conseguir parar onde ele quiser, né? Ó. Corvinha. Brutalística. Ei, meu. No meio do cânion. Imagina isso aqui, mano. Que coisa, hein? Provavelmente isso aqui era estrada de... Deslocamento de produtos de qualquer natureza, né? Mas no lombo de animal, né? Os caras escolhiam os trajetos mais... Vamos dizer assim, possíveis, né? Geralmente acompanhando a beira do rio. Pode-se ver que sempre que você tem estrada no pé de montanha, geralmente passa um rio embaixo, né? Olha o rio passando aqui, ó. Aqui ele já está com um fluxozinho maior de água. Está meio barrenta, mas provavelmente em decorrência da composição do solo, né? Extremamente arenoso, seco. Até mesmo porque... É... O Felipeque... Olha, o que aconteceu? Por que voltou? Era o Felipeque voltando ali. Por que? Não sei. Não faço a menor ideia. Mas vamos que vamos. Autório aí. Marrou jaqueta na moto. E é isso aí. Porque... Calorão vai queimar os braços tudo, né? Eu estou só com a camisa do Los Contes aqui. O Flavinho, que me deu um tempo atrás, agradecer para ele. Mais de um ano atrás, eu acho. E estou nessa. Jaqueta está guardada no saco bag. É, americano. Você quer ajudar a nossa viagem aí, cara? Não estou pedindo doação, nem pix, nem nada disso, tá? É só você participar do sorteio das duas motos aqui no canal. Dessa... Kawasaki Vulcan VN 1500. E também desta Suzuki Boulevard M800. Adquirir uma cota. E ao adquirir a cota, você automaticamente participa do sorteio dessas duas motos. E ajuda o canal Moto Diário, não só nessa viagem, mas a existir dentro da plataforma do YouTube. Beleza? Ajuda a gente aí. Abração. Valeu. Americano, aproveitar que eu passarei nesse lugar maravilhoso aqui para trazer uma discussão aqui para o nosso vídeo. E você que está assistindo aí, depois me deixa a sua opinião aí, que eu acho que é importantíssimo, tá? Bom, o quanto que se ganha mais se preservando os lugares e promovendo turismo do que simplesmente acelerando exploração, né? Nós temos vários lugares dentro do Brasil que são muito explorados hoje, principalmente locais de mata, né? Que são convertidos em outras atividades que poderiam ser melhor exploradas para o turismo, principalmente internacional, né? Quantas pessoas passam nessa ruta 40 todos os dias, né? E todos os anos, somando todos os dias do ano, vindos de outros países, deixando dinheiro nas comunidades, né? Nas cidades, nos hotéis, na rede de turismo, alimentando essa rede de turismo, simplesmente porque é um dos caminhos mais bonitos do mundo e está totalmente preservado, né? Totalmente intocado. Você não vê nenhuma atividade que não seja simplesmente o turismo, né? Nessas regiões. Então, eu acho que isso serve um pouquinho também para a gente refletir, né? O quanto nós, enquanto país, podemos explorar o turismo que nós temos, que é um país riquíssimo e lindíssimo, o Brasil, né? Mas, você tem várias nuances, né? Primeiro, você não tem estrada para chegar nos lugares. Segundo, muitos lugares mais isolados têm pouca infraestrutura, né? Não estou falando dos locais mais badalados, né? Para o turismo, que tem um circuito que já é conhecido. Mas, de uma maneira geral, eu acho que proporcionando essa exploração turística, né? De forma sustentável, que seria você colocando todos os pilares de sociedade ali, né? Principalmente gerando emprego, né, cara? Eu acho que estaria em uma situação melhor. Porque, simplesmente, você incentivar atividades que sejam diferentes dessa natureza. Principalmente de exploração, né? É isso. O que vocês acham? Coloca aí para nós aí. Beleza? Aí, americano. Está vendo esse cara de bicicleta aí, ó? Os caras são franceses. Eles estavam no mesmo hotel que nós. Na pousadinha lá de... É, mano? E... Acho que eles estão fazendo essa América Latina toda aí de bicicleta. Ele é mulher. A mulher estava mais para trás. Não consegui filmar ali, cara. Mas o Barbuda ali, com as... Com os alforgem na bike, velho. Os caras estão pedalando aí. Se cobiavam lá para São Pedro de Itacama também. Eles devem fazer um... Né? Um dia, dois. Ficar um dia off, descansando e... Meter a estrada de novo. Agora, é dureza. Eles já andaram pra caramba, velho. Ó, eles já andaram quase 40 quilômetros. Eu estou marcando desde a hora que a gente saiu lá da... Da nossa acomodação. Então, você imagina, né? Tem muita gente... Explorando o mundo, né, cara? E... Com certeza... É uma sábia decisão. Principalmente pessoa jovem, cara. Que... Não decidiu o que vai fazer na vida ainda. Vai dar uma viajada, pô. Vai dar uma explorada. Deu fácil, tem que ser feito. Depois você vai ter tempo pra viver o resto da vida. De boa. Vamos que vamos. Mais uma paradinha aqui, ó. Que vai ser legal, hein? Dá até pra tentar voar o drone de novo. Vamos ver. Que bicho que vai dar. Vamos ver que bicho que vai dar. Como é que é quem falou? Que bosta! Vamos voltar! Vamos fazer o estado do Romero? Não dá! Tem que fazer! Vamos subir ali? Não sei! Podemos tentar! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. E aí? Vai. Passei e vamos sair. Pode. Tinha que ter comprado essa pulseirinha lá. Nós vamos ficar com o tempo parado aqui. O Badauê comprou, gente. Então, o Badauê comprou e depois ele vai falar que eu comprei e falou, viado. Tinha que falar antes, né? Ô, organizador, vamos ficar com o tempo parado aqui. Tio Felipe. Tio Felipe. Tio Felipe. É bom, cara. Tranquilo? Não tem banheiro, velho. Não tem banheiro, mas é bom. Olá, olá. Tranquilo. Bom dia, americano. O CVC tá rolando aí. Vamos do CVC, porra. Quero ver a hora que chega lá em cima. Não tem banheiro. Não tem banheiro. Não tem banheiro. Não tem banheiro. Fala, pesado. Dá uma olhada nisso aí, mano. Que doideira. E aí, o que vocês acharam? Show de bola? Eu achei. Podileira. E as outras camadas inferiores de estrada que a gente vê, tá lá embaixo. Passando aqui, ó. E vamos subindo até salta. Bora. Bora. Vou meter o pé. Aí, pesado. O negócio é o seguinte. Eu não aguento mais esses caras, não. Peguei um busão. Vou de... Vou de ônibus. Podo? Podo? Obrigado. Aí, ó. Ó, expectativa versus realidade. Vamos lá, ó. Só deixar as motos aí, ó. Bando de coxinha. Depois eu que sou coxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.